Focosamento, vindo a vocês. Novembro de julhante, chameu, autorizado a decolagem da 1.8, vento 1.8, zero grão, zero meia, nove. Vai iniciar, novembro de julhante, chameu. Alça de Malina, após a ordenagem do Citation, está autorizado a ganhar e manter a pista 1.8. Após a ordenagem do Citation, está autorizado a ganhar e manter a pista 1.8, zero meia, novembro de julho. A CIDADE NO BRASIL